bora ganhar dinheiro gurizada sejam todos bem vindos ao canal trader diário de um iniciante para quem não me conhece eu sou o Fagundes, eu sou trader motorista de aplicativo neste vídeo eu vou mostrar para vocês as suboperações ali como o Thomas faz lá na mentoria eu estou com um replay do dia 14 de junho no mini-ince eu vou fazer isso em uma operação do chá do dia uma operação que deu reversão e aí eu quero ver com vocês como é que ficou essa operação fazendo as suboperações, eu vou fazer passo a passo aqui para ficar bem explicado como ele faz, talvez a melhor maneira como ele faz ali é bacana eu não arrisco no índice, é um pouco menos arriscado do que no dólar mas eu não arriscaria fazer essas suboperações, mas mesmo assim eu vou fazer para vocês para você ver como é que é e daí você que sabe se quer operar dessa forma ou não certo? vamos lá então ao gráfico e vamos fazer essas suboperações ligeirinho vou agulizar, este candle aqui é um candle é o candle das 10 e 45 a máxima dele é 730, então vamos botar a linha no 740 a mínima dele é no 520 vamos pôr a linha no 510 que seria o nosso ponto de entrada, vamos ver daqui a pouquinho o tamanho dele 520 até em 210 pontos, né, cruzado 210 pontos, isso a gente sempre tem que anotar para saber certinho quem não conhece essa operação aqui do chá do dia que eu tenho no meu canal é só procurar ali que eu tenho tudo explicadinho como operar esse setup aí do chá do dia bom, se ele ficar maior agora aqui a gente mexe no... acho que já ficou maior, né deixa ele fechar então deixa eu dar uma aceleradinha nisso aqui agora acho que a gente consegue ter aqui os parâmetros certinhos a máxima 760, aumentou, né 240 pontos, tá, cruzado, esse candle aí eu gosto sempre quando eu estou operando o chá do dia que faz tempo que eu não opero eu gosto de anotar para me saber certinho os pontos de reversão o ponto do objetivo e tudo mais que nem aqui, ó 760 860 então o nosso objetivo é no 890 aqui, tá e 390 aqui embaixo eu faço de cabeça os cálculos, às vezes quando é fácil certo? aqui é o ponto de venda aqui é o ponto de compra e o objetivo da compra, o objetivo da venda tocou ali, a gente já compra 1 peraí um pouquinho tô entendendo porque tem 9 aqui, meu Deus do céu deixa eu só vamos lá vamos lá vamos lá vamos aumentar bem aqui ficar concentrado apenas nesta operação sem olhar outras coisas que tiverem acontecendo ao redor, tá e na mentoria o Thomas fala isso eu falei isso no último vídeo focar apenas no candle vejam bem no candle de referência deixa eu ver deixa eu ver se é assim deixa eu ver este aqui então é o nosso candle de referência vamos acelerar aqui para ver como é que vai dar essa entrada depois que der a entrada a gente começa a ver as subacerações olha só, tem uma maneira fácil aqui, peraí deixa eu reduzir a velocidade tem uma maneira bem fácil da gente ver aqui vejam bem, o candle ele tem 240 pontos que falamos ali 240 pontos vamos pegar 240 e dividir por 3 dividir por 3 eu sei que então as minhas sub-operações terão que ser feitas de 80 a 80 pontos a mínima é no 520 então vamos zerar aqui 520 menos 80 então vamos pôr uma linha então aqui no 440 não, tá certo isso ah, não é mais né, Guilherme 520 ah, 600 520 mais 80 é 600 vamos ficar ligado que pode ser que der a entrada aqui de venda eu já sei que a minha primeira sub-operação é no 600 é onde eu vou vender mais e já sei também que 80 pontos acima eu vou vender mais né, porque eu dividi o candle em 8 só que se eu for tentar vender 80 pontos acima vai ficar perto do preço né, então vamos reduzir um pouquinho aqui ó vamos pôr no 580 por exemplo vamos baixar aqui por 660 por exemplo tá e vamos pôr outro aqui no 730 720 tá daí elas ficam bem separadas aqui tá não fica muito próximo da reversão também então tá aqui até no 730 que é 50 pontos 40 pontos antes da reversão se caso ele chegar lá né depois eu explico como é que é pra vocês que faz tá mas o interessante é você fazer bem isso que eu expliquei tá pegar o candle de referência tá dividi-lo por 3 dividi-lo por 3 olha aí vai dar uma venda dividi-lo por 3 e ver onde ficar os pontos de de sub-operação tá se você quiser trocar até a cor aqui pra não atrapalhar pode trocar a cor dessas linhas aqui ó que daí não atrapalha vocês tá ele não coloca essas linhas ele faz tudo no olho mas é essa sugestão até foi de um colega da mentoria mesmo que falou que faz assim achei interessante tu botar as linhas pra te saber bem certinho o ponto que tu fez a a sub-operação e calcular o teu alvo tá depois eu explico qual é o alvo da sub-operação um pouco eu acho que vai lá eu diminui a velocidade e não vai eita mas deixa eu fazer o seguinte que eu vou botar uma venda aqui já uma pregoadinha se ele bater ele já peca vamos lá pegou ali então o que que eu faço aqui 3 pontos 3 contratos no 5080 eu vendo mais 3 eu vou vender mais 3 no 660 e vou vender mais 3 no 730 certo depois que conforme for pegando as ordens a gente vai calculando tá eu vou colocar aqui já no meu objetivo que é aqui no 390 eu tô mostrando o que que é essa linha aqui vamos girar vamos pintar essa linha aqui então de de verde que é o meu objetivo tá essa linha verde aqui é o meu objetivo e eu sei que quando ele bater nesta linha vermelha eu vou botar vermelha aqui será o meu ponto de reversão lembrando que eu já posso até deixar pregoadinho lá como vejam bem se eu quero dar adiantada já no meu serviço o que que eu faço eu tô vendido em 1 se ele pegar uma sub-operação pegar outra sub-operação pegar outra sub-operação eu vou ficar vendido em 10 e eu sei que eu tenho que reverter então três vezes o valor de contratos que eu tenho então eu boto 30 na reversão aqui tá mas você não precisa fazer isso também você pode fazer conforme vai indo o mercado você vai fazer vou aumentar aqui um pouquinho aí a gente ver bem como é que tá trabalhando o caramba deixa eu aumentar aqui um pouquinho a velocidade e se pega uma ordem e já faz o cálculo da sub-operação vou dar um pause aqui pra mostrar pra vocês vejam bem pegou minha sub-operação no 80 eu tinha colocado né por isso que é bom ter a linha que eu sei 80 a gente pega essa ferramentinha aqui eu venho até a linha tá eu calculo quanto que eu vou teria de prejuízo tá até a reversão seria 180 pontos 185 pontos então eu boto 185 pontos pra baixo aonde é que deu ali no 130 400 então esses três contratos tá que eu acabei de vender eu vou buscar eles eu vou buscar o objetivo deles no 400 é onde eu vou recomprá-los tá pode ser por ali não precisa ser tão próximo do objetivo vamos continuar as subs não sei se deu pra entender mas vejam bem como é que funciona ali a sub-operação dessa maneira ela é um por um tá o objetivo um de perda o valor que eu tiver o tanto que eu vou perder no caso lá de der a reversão é o tanto que eu quero ganhar com essa operação então é um por um tá é assim que ele faz essa se pegar outra ordem eu vou fazer o mesmo cálculo nessa aqui aí vocês vão ver onde é que vai ficar o objetivo dessa vamos ver pegou ali vamos fazer o cálculo dessa vamos lá vejam bem essa venda foi feita no 660 até o opa do 660 a 770 eu sei que tem 110 pontos então 110 pontos pra baixo 550 eu vou comprá-los de volta tá tá grusado como ficou ali tia tô entendendo o que que tá acontecendo nesse troço aqui vamos lá 550 é aqui que vai ficar o objetivo dessa segunda sub-operação tá se você quiser aumentar um pouquinho isso aqui também tá pra não ficar tão próximo lá do do objetivo deixar aqui no 450 mais ou menos até não sei se eu fiz o cálculo certo mas acho que sim o que importa é você ver aqui um pra um tá grusado um pra um pega toda a tua perda e lança lá pra baixo e você vai ver quanto de objetivo você tem que buscar nessa operação opa calma calma é essa sub-operação foi pega no 730 até o 770 tem 40 pontos então eu tenho que buscar no essa sub-operação eu tenho que buscar ela no 690 mais ou menos né cruzado pode ser até um pouco mais abaixo aqui pra dar um pouquinho mais de troco nesse caso ela voltar ali vamos lá tá peraí não pegou nenhuma sub-operação reverteu o nosso capital já tá ali bem complicadinho tá é esta linha aqui já vai deixar de ser verde vai voltar a ser amarela isso tudo se você tiver no tempo real geralmente dá tempo de fazer tá cruzado então é eu tô aqui só acelerado pra poder mostrar mais rapidamente pra vocês tá é a minha reversão agora vai vir pra cá ó esse aqui vai ser minha linha vermelha terá uma nova reversão se caso voltar a cair o mercado tá e o que que eu vou fazer daí eu vou começar a buscar sub-operações vou voltar aqui já no objetivo vou começar a buscar sub-operações é dentro desses mesmos valores aqui tá agora 730 mesmo lugar que eu tava vendendo agora vou começar a comprar daí vou comprar 3 aqui compro mais 3 aqui e compro mais 3 aqui e vamos tocar o barco que acontece pegou uma sub-operação aqui no 730 o que que a gente faz deixa eu pegar essa ferramenta aqui vamos ver se ela funciona agora eita nossa arte pelo amor de Deus acho que eu tô com o dedo ruim só pode tá vamos lá o que importa é você saber que do 730 até a reversão eu tenho ali uns 120 pontos tá então eu vou buscar 120 pontos pra cima ou seja no 850 tá tá fazendo um cálculo de cabeça aqui 850 eu vou vender esses 3 contratos olha não tá entrando ali também oita mas tem que ser só assim 850 né eu falei tá ali 850 vejam bem eu tô com 20 23 contratos agora ah vamos botar 4 nesse aqui geralmente o Thomas ele trabalha com número redondo tá então eu tava com eu tô com 20 tá pegou 3 pegou 3 se pegar 4 se ele voltar até aqui e dar uma nova reversão eu estarei com 40 contratos tá então 40 contratos vezes 3 120 contratos seria a minha reversão tá 120 contratos eu venderia 120 120 contratos seria a minha reversão tá sempre 3 vezes o número de contratos que eu tiver no momento da reversão certo vamos lá continuar tudo vamos ver se ele vem pegar mais uma sub-operação pra ficar legal não pegou bom a gente bota a devorta aqui é essa compra de 3 se ele vem pegar aqui de novo a gente compra mais vamos lá o meu capital financeiro já tá começando a ficar interessante começando a trabalhar pelo positivo já já pagou não deu tantas sub-operações assim assim então assim o que eu espero que vocês tenham entendido é bem simples ele pega o candle basicamente é isso ele pega o candle de referência divide por 3 e coloca as sub-operações dentro dessas camadas que ele fez de 3 geralmente ele faz isso no olho ele não bota esse monte de linha que eu botei aqui daí você pega toda a sub-operação sua que pegar você busca como objetivo um por um tanto que você vai perder até o ponto do teu stop da tua reversão é o seu objetivo que você quer buscar certo basicamente é isso é acho que é isso aí no dólar também é a mesma coisa ele faz a mesma coisa no sniper geralmente ele trabalha com números redondos por isso que ele bota entra com um contrato e depois ele vai ali 3, 3 e 3 daí quando chegar no ponto de reversão se der a reversão ele estará com um número redondo 10 contratos é a mesma coisa na hora de cair estava com 20 daí 3, 3 e bota 4 na outra para fechar 40 é mais ou menos isso aí ou às vezes ele trabalha com um número maior ainda 5, 5 e vai mas na maioria das vezes é desta forma como eu mostrei para vocês é provavelmente provavelmente eu ainda não assisti o vídeo lá do desse aí que ele falou que com um contrato ganhou 8 mil não se enganem com isso não é assim eu já falei em um outro vídeo a gente está iniciando a gente está em recém acostumando o nosso psicológico a absorver poucas perdas e assim a gente consegue ter poucos ganhos também mas daqui a pouquinho a gente engrena e começa a ganhar mais dinheiro você alavancar é bem provável que ele tenha feito mais ou menos isso aí ele entrou com um contrato e foi fazendo sub-operações de 3 em 3 de 5 em 5 mas eu vou assistir e vou mostrar para vocês e aí tu chega facilmente com uma alavancagem grande a 8 mil desde que tu tenha um psicológico eu já falei isso em outro vídeo um psicológico para suportar tu estar perdendo um valor muito alto mas eu vou assistir esse vídeo e vou mostrar para vocês direitinho agora com um contrato com um contrato tu pode operar nos dois no índice no dólar com um contrato não tem é impossível você chegar a 8 mil reais em um dia impossível não se engane que não é assim que funciona o mercado financeiro tá beleza então por exemplo espero ter ajudado e bom dia para vocês tá valeu bons ganhos